Então, vamos lá. Então, quem é o Poio Carvajal? Como eu expliquei pra você, pessoal, o Poio Carvajal é alguém que é muito infiltrado ali e sabe de tudo. Ele sabe de todas as falcatruas que o Lula fez. Ele sabe as falcatruas que Maduro fez. Ele sabe as falcatruas que os países da América do Sul e os países da América Central fizeram. E ele, como falei pra você, está nos Estados Unidos, preso e está sob julgamento. Ele está sendo julgado agora. E tinha uma delação premiada na cabeça dele. Ou seja, se ele poderia confessar, entregar aqueles que são grandes, a baleia, entregar o peixe grande, e entregando o peixe grande, ele poderia reduzir a sua sentença. Uma redução de pena para entregar um peixe grande. O Lula seria um peixe grande. E lembrando a você que o presidente Donald Trump pode ganhar as eleições nos Estados Unidos e é favorito para ganhar as eleições nos Estados Unidos. Então, na conjectura de que o Maduro fuja da Venezuela, a oposição entre, e aí o irmão do Poio não tem mais perigo, e na conjectura de que o Trump ganha as eleições nos Estados Unidos, nós estamos vendo as portas se abrirem. Lembrando que o Elon Musk vai estar muito mais próximo do presidente Donald Trump. O Elon Musk pode, tudo indica que ele poderá ser um assessor do presidente Donald Trump. Ele levará ao Trump o arquivo, o Twitter Files, mostrar ao Trump tudo que o Cabeça de Ovo e Lula fizeram em Conluio, tudo que foi feito no Brasil durante as eleições, tudo que foi feito no Brasil durante todo esse tempo, as pessoas que estão presas, as ilegalidades que o Lula está fazendo. Você viu que quando perguntaram ao Lula o que ele acha das eleições nos Estados Unidos, o Lula não falou nada. Ele ficou com medo de opinar, porque o Lula não acredita que a Kamala Harris vai vencer. O Lula acredita que Trump irá vencer. E por isso que o Lula falou que a ele não importa quem vence nos Estados Unidos, porque ele ia negociar com qualquer um dos dois. Mentiroso. Mentiroso. Nós sabemos que o Biden, ele mexeu os pauzinhos para o Lula estar onde ele está. Nós sabemos disso. A manipulação foi feita. A grande mídia trabalhou em pró do Lula. Nós sabemos disso. Só que o Lula gostaria de dizer com todas as forças que ele é pró-Kamala Harris, que é uma pessoa de extrema esquerda. Só que ele não pode dizer porque ele não acredita que ela vai ganhar. E se ele disser, ele vai queimar o filme dele. Por isso ele fica quieto e ele não diz nada nesse momento. Então ele diz que a eleição dos Estados Unidos, eu não vou me meter. Ganha quem ganhar e eu estou de boa. Não, 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 não. Se o Trump ganhar, você está ferrado. A gente não pode dizer que ele estaria ferrado. Nós temos que dizer que existe a possibilidade dele se ferrar. Porque nós não sabemos de fato o que o Trump irá fazer. O que nós sabemos é que o Trump tem tudo em suas mãos para fazer. Mas nós não sabemos se ele irá fazer. Mas o Maduro fora da Venezuela acabou. O Paul e o Carvajal poderá, então, voltar e fazer uma delação premiada porque o seu irmão não correrá mais perigo. Então são essas coisas que nós temos que entender o que está acontecendo agora. Eu tenho muita dificuldade de acreditar que o Maduro vai perder essas eleições. Torço para que ele venha perder. Mas eu tenho dificuldade de acreditar nisso. Então vamos ver aqui algumas coisas que o Maduro falou para a gente conseguir colocar na conjectura. Vamos lá. A direita extremista, bolsonarista, seguidores Bolsonaro e Milley. Aí me vem o imbecil da toga, o idiota da toga, e ele me fala isso aqui. Isso aqui é o Togado, né? Espera aí. Não sei o que aconteceu aqui. Deu quase um tilt aqui. Olha o que o Togado falou aqui, pessoal. Olha isso aqui. Barroso afirma que a Venezuela é tirania de direita. O imbecil do Barroso, esse idiota funcional, que parece um alcoólatra de toga, ele diz que a Venezuela é uma tirania de direita. O Barroso explica como que uma tirania de direita, ela fala isso aqui. Dereita extremista, bolsonarista, seguidores de Milley e de Hitler, chegaram ao poder político em Venezuela, vendem... Como? Explica para a gente, Barroso. Como que uma tirania de direita é contra a direita? Como uma tirania de direita é contra o Milley, contra o Bolsonaro e contra o Trump? E aí, pessoal, olha só isso aqui. Só que você vai agora... Porque o Brasil não é que você tem ministro da Suprema Corte idiotas, que você tem presidente idiotas. Você tem jornalistas idiotas. Olha esse jornalista aqui. Olha isso. Feitas na época do processo eleitoral, pelos bolsonaristas, pela extrema direita, colocando em dúvida, de novo, o processo eleitoral brasileiro. E eu acho que não pode ter meio termo para esse tipo de coisa. Você não pode aceitar que uns falem e outros não. Você não pode aceitar que uns falem e o outro não. Jornalista, jornalista, dizendo que a gente não pode aceitar que uns falem e outros não. Ela quer que ninguém fale. O jornalista idiota. Todos têm o direito de falar. Todos. Mesmo o maduro, mesmo o bêbado Lulula e mesmo você. Todos têm o direito de questionar qualquer coisa. O questionamento faz parte da liberdade de cada cidadão. Todas as pessoas têm direito de questionar. Então ela diz que ela quer censurar as pessoas. Por que ela quer censurar as pessoas? Olha só o que ele fala aqui. Aí me veio o jornalista imbecil. Ele está mentindo. Qual é a sua avaliação? Não tem dúvida nenhuma. O Nicolás Maduro fugiu ao controle. O Brasil imaginou que poderia, com a liderança hipotética do Lula na região, poderia controlar o Maduro e ele fugiu claramente ao controle. Ele está adotando, na suprema ironia, um discurso 100% bolsonarista. O Maduro está adotando um discurso bolsonarista. Olha que jumento. Jumento. Ele diz que o Lula, ganhando essas eleições, ele supostamente poderia controlar o Maduro. Cara, é muito cinismo. É muito cinismo. Esses vagabundos não sabem que o Maduro é amigo do Lula? Eles não sabem disso? Eles não sabem que Maduro e Lula é a mesma coisa? A única diferença é que a Venezuela já está no estágio avançado de ditadura e o Brasil ainda não está nesse estágio? Esses imbecis não sabem isso? Na minha opinião, eles sabem. Na minha opinião, é a mesma coisa que nos Estados Unidos. A tentativa do assassinato do presidente Donald Trump. Pode ser que os agentes secretos sejam tão burros para não ver o que aconteceu? Acredito eles, acredito eu, que eles sejam tão idiotas para não observar alguém no telhado? E é a mesma coisa que eu falo. Esses jornalistas brasileiros, são eles tão incapacitados, tão idiotas para não entender quem Lula é? Ou são cúmplices? Ou são cúmplices? Eles tentam esconder. Ontem nós mostramos a você, o jornalista que dizia que o Partido Democrata escondeu que o Biden estava senil. E eu falei para vocês, quem escondeu que o Biden estava senil foi a Globo. Quem escondeu que o Biden estava senil foi o Estadão. Quem escondeu que o Biden estava senil foi a grande mídia americana e brasileira. Foi o consórcio da mídia. Vocês, incluindo aquele jornalista, foram os corruptos que esconderam o fato de que o Biden estava senil. Essa é a grande verdade. Não é o partido que escondeu. Foram eles que esconderam. E aqui, uma pessoa diz que o Maduro está tendo um discurso bolsonarista. Eu gostaria que eles explicassem para a gente essa fala. A direita extremista, bolsonarista, seguidores de Milley e de Hitler chegaram ao poder político em Venezuela, vendria um banho de sangue. E nós somos a encarnação do projeto bolivariano e somos a paz, a estabilidade, a tranquilidade da pátria, da sociedade inteira. Eu não disse mentiras. Só fiz uma reflexão. O que se assustou que se tome uma manzaninha porque este pueblo de Venezuela... Você reparou, pessoal? Você reparou isso aqui? O Maduro fala o que se assustou toma uma manzaninha. A manzaninha é um refrigerante de maçã. E no Brasil o Lula falou a mesma coisa. Você vê que o Maduro falou a manzaninha, a maçã, e o Lula falou um chá. Um chá, esqueci o nome do negócio lá. Mas ele falou um chá. Então você vê que é quase combinado. combinado. A fala do Maduro e a fala do Lula é quase combinada. Lula, o que você acha da fala do Maduro sobre banho de sangue? Ah, toma um chazinho de erva-cidreira. Eu acho que ele falou alguma coisa assim, camomila, algo assim, um chazinho desses aí. E o Maduro fala do chazinho de maçã. Eu falei, ué, é quase combinado. Eles falam a mesma coisa. É coincidência. você se assustou, toma um chazinho de camomila. Você se assustou, toma um chazinho de maçã. Ué, falaram a mesma coisa. Nem lhe disfarçaram. É claro que é um teatro. É claro que é um teatro. Apesar de que o nosso, o Renato Russo, ele falou, né, que não existe fidelidade com os infiéis. Não existe fidelidade com os infiéis. Eles são infiéis. o Lula, Maduro, Putin, Ortega, Xi. Esses são infiéis. E não existe fidelidade entre eles. Olha o que aconteceu nos Estados Unidos. O Biden, coitadinho, pensando que estava bem. A Kamala Harris lhe deu uma rasteira. Ele foi tirado à força do comando que nunca teve. Colocaram uma outra pessoa. porque entre os infiéis não existe fidelidade. À esquerda, eles agem como um crime organizado como o comando vermelho e o PCC. Onde o líder do PCC tem que dormir com o olho aberto e o olho fechado. Porque se demole, o dois tira um na jogada. Porque não existe fidelidade entre os infiéis. O Renato Russo já falava isso há algum tempo. Então, o que acontece? olha nos Estados Unidos, cara. O Biden foi jogado pelo barco. O barco andando. O Biden, acredito eu, ele vai falar, talvez daqui a pouco ele fale, ou agora, ou mais tarde, ele nem sabe que não é mais candidato à presidência. Não deve nem saber. Ele deve estar por aí. Estou aonde? Estou na Casa Branca ainda? Ele nem deve saber onde ele está. está curado de espanto e sabe o que estou dizendo. E em Venezuela vai triunfar a paz. o poder popular. Aqui não vem um milen. Vocês querem que chegue ao poder um milen? Que chegue um Bolsonaro? Que chegue um criminal como Iván Duque e Álvaro Uribe? Em Venezuela não. Em Venezuela não. Engraçado, o Maduro é de direita, mas o Maduro não quer Milen e nem Bolsonaro na Venezuela. O Barroso, excrementíssimo senhor juiz, pelo amor de Deus, para de falar merda nos Brasil, para de falar merda porque está passando vergonha. Está passando vergonha. O Gabarroso tem que parar de falar merda porque é demais. Vamos continuar com o Maduro, o podre. Temos o melhor sistema eleitoral do mundo. Temos 16 auditorias. E se faz uma auditoria caliente, como vocês sabem, o 54% das mesas. Em que outras partes do mundo fazem isso? Em Estados Unidos é inauditável o sistema eleitoral. Em Brasil não audita nem um acta. Em Brasil. Em Colômbia não audita nem um acta. Venezuela auditamos em caliente. Em La Mesa o 54%. Pessoal, isso aqui é uma vergonha, né? Daqui a pouquinho, porque o Xandão cabeça de ovo ele colocou o Elon Musk no processo das fake news. Ele botou o Elon Musk no inquérito das fake news. A pergunta é já colocou o Maduro no inquérito das fake news? porque imagina o Maduro cometendo o pecado, o maior crime que existe no Brasil hoje. Questionar a maquininha. Esse é o pior do estudo dos pecados. Não existe pecado, não existe crime mais hediondo do que você questionar as caixinhas de música. Não existe crime mais hediondo do que esse. E o Maduro ele foi lá, cara. o Maduro questionou. E aqui você sabe, eu até falei para as pessoas hoje de manhã, primeiro que o Maduro é mentiroso, tá? O cara é de esquerda. Aqui nos Estados Unidos cada estado ele faz a votação diferente. Na Califórnia sim, é auditável. Na Califórnia você vota em cédulas. Você vota em cédula, tá vendo aqui, ó, eu votando aqui na Califórnia? Ó, eu voto na Califórnia. E quando eu votar para presidente, e eu vou votar para o presidente Donald Trump, eu vou trazer as cédulas para você ver. A gente vota em cédula. Mas, Fábio, se você votou em cédula, como é que você está com a cédula? Porque eu recebo duas cédulas. Eu recebo a cédula em minha casa para que eu vote pelo correio e, em vez de eu votar pelo correio, eu guardo a cédula para mostrar a vocês, vou no lugar de votação e voto lá, tá? Para que eu possa mostrar a vocês como funciona o voto. Então, aqui na Califórnia é auditável. Se existe algum questionamento, eles pegam todas as cédulas e eles contam uma por uma. É totalmente auditável. Então, o Maduro mente dizendo que nos Estados Unidos não é auditável, porque vai depender do Estado, sim, é. Outro ponto, o Maduro diz que na Venezuela ele critica do Brasil, critica dos Estados Unidos, dizendo que na Venezuela é a melhor coisa do mundo. Quer dizer, a melhor do mundo com tecnologia alienígena era a do Alexandre Moraes. Agora, melhor do que a do Alexandre Moraes é a do Maduro. Aí você começa a entender. melhor do que Alexandre Moraes é a do Maduro. Só as urnas do Maduro são superiores às do Alexandre Moraes. Então, você vê mais uma mentira. Na Venezuela não existe eleições justas. Não existe. Ele proibiu dos investigadores, dos fiscais europeus e americanos irem à Venezuela. Ele abriu a porta para o MST e o TSE. Porra, piada, né? Piada. MST para observar urnas? Porra, é botar a raposa para tomar conta de galinheiro. Uma conversa mole essa. Que você vai botar grupo terrorista para tomar conta de urna. Que coisa mole é essa? Então, eu quero saber o que vai acontecer. Agora, muitos de nós já sacamos. Isso aqui, essa briguinha aí, é uma jogada entre o Lula e o Maduro. A gente está brigando, brigando, e daqui a pouco estão dando beijinho no outro. Isso aí é uma jogada, uma cortina de fumaça. Ele está entrando nessa visão, mas é assim, pessoal. A fonte venezuelana ali diz que Maduro já perdeu as eleições e Maduro vai procurar um asilo. Esse é um lado da parada. Do outro lado, o Maduro, ele está fazendo todo esse eu ao ei aí, essa babaquice, porque ele quer que as pessoas acreditem que ele vai ganhar essas eleições de forma legal. Por isso ele fala das urnas, por isso ele fala que vai sair, por isso que ele fala tudo isso, porque ele está dizendo que vai aceitar o resultado. Então, de um lado, diz que ele já perdeu e está procurando asilo. Do outro lado, diz que ele não perdeu coisa nenhuma, ele já tem essas eleições no bolso, porque quem manda é ele. Então, ele vai roubar essas eleições. Então, esses são os dois lados que nós temos. O que vai acontecer, Fábio? Não sabemos. Nós não temos acesso à informação na Venezuela. Mas, historicamente, quando você olha para um ditador, ditador não perde eleição. Putin nunca vai perder uma eleição. Xi nunca vai perder uma eleição. O gordinho da Coreia nunca vai perder uma eleição. Ortega nunca vai perder uma eleição. Essas pessoas nunca perdem a eleição, porque quem manda na eleição são eles. Ah, mas nós fazemos aí a, entendeu? A contagem nas urnas, nós fazemos a evistoria, nós fazemos a editoria, nós, exatamente, nós. Ele faz a auditoria nas próprias urnas. Ele. Ele faz, entendeu? Então, é óbvio que a gente tem que olhar o cenário e ver esse cenário com muito suspeito de que ele realmente vai abandonar. Eu estou muito com o pé atrás nessa situação aí. Mas eu torço para que o Putin, o Maduro seja cuspido da Venezuela. Eu torço para isso. Mas olha só, mais coisas aqui falando da Venezuela. Vamos lá. Notícia na Venezuela, porque diversos sites de notícia foram bloqueados às vésperas da eleição presidencial lá na Venezuela. Alguns veículos acusam o governo de restringir as liberdades. Luciana Tadeu tem os detalhes ao vivo direto de Caracas. Luciana, que é nossa correspondente em Buenos Aires e foi enviada especialmente para Caracas, na Venezuela, para fazer a cobertura especial dessa eleição presidencial tão importante na Venezuela. Uma boa tarde para você. Bom, cada dia na Venezuela, às vésperas dessa eleição, Lu, a gente tem uma novidade. É um ataque ao carro de uma opositora, à prisão de opositores. Hoje, sites de notícia saíram do ar. Esses sites de notícia, eles eram necessariamente críticos a Nicolás Maduro? Boa tarde para você. Oi, Débora, Yuri, boa tarde para vocês, para todos que nos acompanham. Olha, esse problema não é de hoje. O que aconteceu é que durante a campanha eleitoral aumentou o número de sites bloqueados. Estava conversando agora há pouco com o Marcos Ruiz, Marco Ruiz, que é secretário-geral do Sindicato Nacional de Trabalhadores de Imprensa aqui da Venezuela, e eles contabilizam que nos últimos 10 anos são 60 sites com bloqueio ativo. 12 foram bloqueados somente desde o começo da campanha eleitoral. Pessoal, 60 sites com bloqueios ativos. está igual o Brasil, cara. Venezuela está igual o Brasil, está tudo sendo bloqueado. Venezuela tem alguns cabeças de ovos ali na Suprema Corte, porque está sendo tudo bloqueado. Então você vê claramente que na Venezuela está aí muitos sites bloqueados na Venezuela. o Brasil.